As investigações da polícia nigeriana ainda não deixaram claros os motivos dos corpos serem encontrados na região. Nos últimos dias, as forças de segurança encontraram 20 cadáveres em um prédio abandonado em Ibadan. Ao menos 23 pessoas foram encontradas ainda vivas e encaminhadas a um hospital da região. Moradores da região acreditam que o prédio abandonado era utilizado para rituais de magia negra, o que eles consideram como pior do que a luta contra os insurgentes do Boko Haram, no norte do país. Isso é bem mais do que o Boko Haram, afirma este homem. Encontrar crânios de seres humanos abatidos é uma coisa terrível. Minha sugestão para o governo é a criação de uma polícia comunitária para evitar esse tipo de coisa. Chamada pela imprensa nigeriana como Casa dos Horrores, o lugar era supostamente um esconderijo de assassinos de rituais. As pessoas resgatadas do prédio haviam sido sequestradas e estavam em estado grave de desnutrição, além de terem sido torturadas. Legenda Adriana Zanotto